Oi gente linda, tudo bem com vocês? Bom gente, vim iniciar mais um vlog aqui nesse canal E o vídeo de hoje vai ser muito especial Porque vai ser a festinha da Manu de um ano A gente vai fazer hoje E eu vou mostrar tudo pra vocês Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar Se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like aqui Se inscreve pra fazer parte da nossa família Se você ainda não for inscrito E vem comigo que eu vou mostrar muita coisa hoje Vai ser bem legal esse vídeo A casa tá uma bagunça, tá? Mas vai ser arrumar, né amor? Esse aqui é o centro de mesa que a gente ainda não terminou de fazer Mas é pra ele ficar assim, gente Igual tá esse aqui Vai ficar assim A gente achou muito lindo A gente precisa terminar de fazer Vamos buscar as coisas personalizadas Olha isso, coisa mais linda Esse pão de mel escrito Manu Aí aqui tem o cupcake também Depois eu vou mostrar quando montar a decoração Vou mostrar isso pra vocês E os pirulitos Eu achei que ficou perfeito o trabalho da Cris Vou deixar o Instagram dela aqui Porque aí se vocês forem daqui da cidade Eu super recomendo Também já buscamos o bolo O bolo é pra corte Não vai ser o bolo que vai ficar na mesa Sabe? A gente vai usar na mesa um bolo fake Então aí a gente pediu simples assim Mesma decoração Mas eu achei que tá bem bonita O bolo é de leite ninho com morango E Nutella Então eu amei Achei que tá lindo A Manu já quer um moranguinho já Ó gente, aqui tem os brigadeiro branco Aqui tem o brigadeiro preto O brigadeiro de leite ninho com Nutella E aí na caixa de baixo É o brigadeiro preto só E aí a gente variou as forminhas Tá vendo? Gente, eu achei que ficou uma graça Ficou muito bonito A crise é bem caprichosa Agora o Vim tá aguardando E aí na hora que a gente for montar as coisas Eu vou mostrando mais pra vocês E aí Tchau. 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 Manu. Manu. Tchau. Filha. Filha. Que nenê mais linda. Filha. Manu. Oi filha. Manu. Ai que nenê linda. Manuela. Oi meu amor. Tchau. 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 Gente, as mesinhas Ficou assim, tá vendo? E esse aqui é o centro de mesa Que gracinha O lacinho ficou pro lado errado aqui Mas tudo bem Ah não, o do outro lado é igual Olha que graça, gente Aí aqui, ó Comida Bebida, né Essa bola já tá aqui, gente Mas eu vou mostrar pra vocês a decoração agora Ó, gente, como que ficou a decoração Ficou bem lindo, achei Amei, amei, amei Olha isso, coisa mais linda E a Manu tá aqui com as avós, ó Oi, filha Ela se vê, gente Ela ama se ver Ó, becinho, meu amor Aqui, ó Olha aqui, filha Um sofá, carinho Tá apanhando aqui, ó Você gostou, filha do peixinho, meu amor Olha, gente Já desarrumou tudo o cabelo, gente Eu gosto dela brincar com a bonequinha Manu Filha Filha Filha, olha, gente Coisa mais linda Minha filha tá muito grande Ela quer ir lá ver ela, gente Olha aqui Oi, filha Ô, filha É você, filha É você É você, o neném, filha É você, meu amor Olha aqui, meu amor Manu Para, Bianca Para, Bianca Alô, eu vou, né Ela veio direto E olha pra cima Onde é o neném? Filha, é o nenenzinho Meu amor O que é o nenenzinho Tá aqui, ó Filha A Manu Filha Manu Ela tá encantada Tá cheia dela O pai vai comprar da mulher, viu Fih, não vai se montar É o senhor É o senhor É o pai vai comprar e deixar na sala É o senhor Lindo, né É É linda, no neném Ai, que lindo Oi, beijê Alô, Malu Parabéns Peraí que emolou o dedo Ah, é Ô, que bom Ele não sabe Vai, amor Acabou? Não bate a cavelinha, hein Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva, né Viva Viva Tudo Tudo Viva 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 Parabéns! 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 Ela é muito boa! Ela gostou de cantar! Ela chorou! Olha o sono! Parabéns! Ela está aí com sono! Olha o cabelinho! Ela está com sono! Olha! Parabéns! Olha! Só que você não faz demora! A vovó não quer! Ela está encantada! Filha, você quer que a gente ajude? Deixa ela aí! Ah não mãe! Deixa ela ver mãe! Deixa ela ver! Deixa ela ver mãe! A filha! A Simone! Não filha! A Simone não! Lucas! Olha lá gente! Olha lá mãe! Já! Ai que gostoso! Meu Deus! Tá com roupazinha? Não! Não! Dá filha um pra mim também? Não! Manu! Ai eu quero dar pra Cecília! Não filha! Você vai acordar ela Manu! Dá pra mamãe? Manuela! Dá pra mamãe? Dá pra mamãe? Vamos estourar o bichigão então! É verdade! Vamos estourar o bichigão então! Ela não acorda! Mas ela não pode deixar! Não! Mas a Manuela quer dar o brigadeiro na boca dela! Fica vendo! Olha lá pra você ver! Fica vendo! Fica vendo! Olha lá mãe! Não! Deixa não! Neve! Ela se morre! Ela brincar na terra! Ela fazia assim! É! Oi filha! Ela tinha a falura da gama! Oi filha! Oi meu amor! Ai, meu amor! O que é melhor nas costas? Todo mundo vai pegar para a manjoelha! Olha o Matulo, olha o Matulo! Todo mundo vai pegar para a manjoelha! Tem que pegar pegou! Tem que pegar pegou! Tem que pegar pegou! Pega pegou! Pega pegou! Pega pegou! Não, não sabe nem que tá acontecendo ali! Isso! É isso aí, ó! Ai! Não, não dá mais! Vai guardando! Gente, mas é para levar! É para levar! A Bia tem lá! Olha lá atrás de você! Não é agachada! E a Bia vai quebrar o pescoço! Não, é muito dor! Vai guardando! Agora eu que quero! Você se vai falar pit! Mas não é! Vai guardando! Olha lá! A Ana Cecília! Aí ó, vai guardando! Com a Duda também que nos veio! É! Aê! 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 Aquele papel, né? Aê! Aê! Vai cair o duro! Não! Tá vindo? Tá vendo, o Luca tá filmando aí, ó. Esse aqui, ó, esse aqui, pô. Aêêêê! Chupa, Fia! Morde, Fia! Ela não sabe, gente. Ela não sabe. Ela vai morder com a gengiva. Fia, Fia, se sair, ó, a bolinha... É, a mamãe virou pra mim, né? Ai, quanta coisinha a mamãe pegou pra ela? Não. Ai, que é? Tem, né, que é o outro. Hoje, eu tô idosa. Vamos lá! Simone, dá uma olhada pra cá, sem porta. Ô, Simone, dá uma olhada pra cá sem porta. Filho de ouvido. Fala nada, Simone, só olha. A avó nem fala nada, né? Vai comendo. A avó vai no juiz, só isso que eu vou falar. Já guarda! Não, não, esse aí não pode Esse daqui se engole A vó vai no... Cuidado Cuidado com isso aí, pelo amor de Deus Ah, ela tá cozinhando a Manoela Segundo por aqui E a gente ainda tem bolo, ó, gente Como é um bolo, é uma delícia esse bolo, né, amor? Muito bom, muito bom mesmo Aí aqui, ó A gente comeu alguns docinhos Também ficou muito gostoso Brigadeiro perfeito, gente, eu amei demais E aqui tem alguns personalizados, tá vendo? Que eu separei pra gente Aí minha sogra, minha mãe, levou também Um pra cada um, né, delas, né E aí, gente, aqui, ó Deixa eu abrir aqui Tem o cupcake que a gente ainda não comeu Ele é de prestígio O pão de mel O Rio repartiu pra gente Só que eu não consegui comer, gente Porque tô entojada de tanto doce Ele começou a comer o pirulito dele, ó E o meu tá aqui Gente, eu não consigo comer essa pasta americana Eu acho muito ruim esse trem Mas fica tão bonito, né? Faz toda a diferença Mas é muito ruim Olha que trabalho perfeito Tirei do pão de mel Mas assim, eu experimentei um pouquinho Do pão de mel que tava no palito Muito, muito bom E é isso Eu vou finalizar o vídeo pra vocês Pra já editar e postar hoje Gente, segunda-feira por aqui já Eu vim só finalizar o vídeo Pra eu poder editar e postar no canal Pra vocês Eu tô muito feliz Eu achei que a festinha da Manu Ficou perfeita Superou as nossas expectativas A gente fez tudo o que deu Devido ao momento que a gente tá vivendo Nessa pandemia aí Queria ter alugado um lugar maior Queria ter alugado brinquedos Chamado outras pessoas Mas o momento que a gente tá vivendo Não é pra isso, né, gente? Inclusive aqui na minha cidade Vai dar look down A partir de amanhã Quinze dias Nem no mercado pode ir Só pode pedir por delivery Então aqui a coisa tá bem feia Vou morar a Deus Pra Deus guardar as nossas famílias, né? E fazer a nossa parte também Então assim, gente Dentro do que a gente pôde A gente fez Ficou tudo perfeito Tudo maravilhoso A Manu ficou encantada Ela ficou assim Maravilhada Ela amou demais Então a gente tá muito feliz Muito grato a Deus Por essa oportunidade, né? De a gente ter feito O aniversário da Manu E é isso, gente Se vocês gostaram Não esquece de deixar Bastante like aqui Se inscreve também Deixa seu comentário O que você achou Da festinha que a gente fez Pra Manu Me acompanha no Instagram Que lá já saiu várias fotinhos E eu vou liberar mais ainda Aos poucos eu vou liberando Tem bastante fotinha linda Pra postar por lá Então se você não me acompanha Vai lá me acompanhar também E é isso Um beijo enorme No coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau